Então seja bem-vindo ao programa Reconecta Corpo, Mente e Coração Eu sou a Mariana, nutricionista E aqui nós discutiremos como você pode melhorar o seu relacionamento com a comida Pra que você alcance os seus objetivos aí no emagrecimento O tema de hoje é Quanto devo gastar para ter uma boa alimentação e emagrecer? E pensar também que a alimentação, ela é também, ela faz parte aí Das políticas públicas também Então muitas das vezes a gente não consegue ter acesso a alimentos saudáveis Por causa sim, né, das nossas políticas públicas E aí, onde acaba entrando aí várias questões Também é onde a gente vê, né, blogueiros, blogueiras, influencers digitais Que gostam de estar, às vezes, metendo o dedo na área da alimentação Na área da nutrição Ah, o Fernando, desculpe doutora Foi minha mãe que está assistindo e enviou a live para mim Ah, que ótimo, que ótimo que sua mãe que me mandou a live Muito obrigada aí para ela Manda um abraço para ela, tá bom? Então, não adianta a gente pensar que ter uma alimentação Ela também está dentro do contexto aí Da nossa saúde pública também, né, porque o nosso acesso ao alimento Vem do preço, do valor, né, que está mais acessível ou não E de vários outros fatores, né, produção Tudo isso está aí na forma como que nós, como população Vamos ter acesso a esses alimentos Então, esse alimento, ele deve ser acessível Física e financeiramente, tá, gente A comida, ela deve ser saborosa Tem que ser variada, colorida, harmônica E segura em vários aspectos sanitários, né De limpeza, né, de higienização desses alimentos Então, tem vários contextos aí para que a gente tenha uma alimentação saudável Kátia, seja bem-vinda, abraços Beijo Linda Continuando aqui As nossas práticas alimentares Elas também têm aí valores cultural, né Referências culturais também E a gente tem que valorizar o consumo de alimentos Uma forma da gente ter acesso a alimentos que sejam mais saudáveis E que também seja mais barato É a gente valorizar os alimentos que são produzidos na nossa região Como legumes, verduras e frutas Sempre levando em consideração os aspectos comportamentais Como que a gente lida com esses alimentos Como eu disse aqui no início Para quem está desde o início Não a gente está analisando no contexto de calorias De dieta restritiva De você estar ali se restringindo Analise primeiro como que você, para você O que é uma alimentação saudável Analise os fatores aí de que você Por que você está buscando ter uma alimentação mais adequada É lógico que o primeiro fator que a gente vai vir em mente é a nossa saúde E aí até entra o outro contexto depois Ah, eu quero emagrecer por causa da minha saúde Só que também a gente tem que entender Que existe aí, né O dedinho ali da indústria do emagrecimento ali E às vezes a nossa satisfação Ela pode estar também, né Vindo de toda essa questão da indústria do emagrecimento Da indústria alimentícia Tudo aí está inserindo Então existe tanto para a gente estar analisando Do lado positivo quanto do lado negativo Às vezes tem algumas pessoas que falam assim Ah, nem que seja pela dor Mas que a gente consiga Só que esse emagrecimento que a gente busca pela dor Que não é pelo autocuidado, pelo amor Pela gente estar realmente tentando se cuidar melhor Ele acaba se tornando sofredor E tudo que nos causa sofrimento O nosso cérebro, ele tende a criar uma repulsa Então a gente observa isso Quando a gente tenta consumir um tipo de alimento Fazer uma dieta só por um tempo Comendo só um determinado tipo de alimento Com o tempo aquilo dali Vai nos deixando cada vez mais Repunando aquele tipo de alimento Aquele alimento que a gente está comendo um só Então isso vai criando essa relação negativa com os alimentos E como eu disse, às vezes as verduras, as frutas Elas estão sendo, estão vindo nesse Dentro desse paradigma aí de dieta Então é por isso que a gente está É importante a gente estar observando As nossas práticas alimentares As nossas formas afetivas de estar relacionando As nossas práticas alimentares também Quais são os tipos de afetos que nós estamos tendo com aquele alimento Em qual contexto ele está sendo mais inserido na nossa alimentação Como os alimentos industrializados Como que eles estão aí na sua rotina da sua alimentação Como que a sua rotina é mais de alimentos industrializados E o porquê também É importante a gente investigar os porquês Quando a gente começa a investigar os porquês Da nossa alimentação ter mais industrializados Sim, existem um acesso aí aos alimentos industrializados Que são mais baratos Infelizmente no Brasil É assim como eu disse São causas aí de políticas públicas mesmo A alimentação E muitas das vezes algumas pessoas Consomem alimentos mais industrializados Por eles estarem mais em conta Ser mais barato Ser mais fácil acesso Mais fácil de preparar Então a gente tem que analisar primeiro os motivos E quando a gente começa a analisar esses motivos A gente começa a entender melhor a nossa alimentação E aí elaborar A partir do momento que você começa a observar Poxa, eu estou comendo mais Na minha cozinha Nas minhas preparações Tem bastante alimentos industrializados Que já vem pronto Que são mais fáceis Você começa a analisar isso E aí você começa a enfrentar Cara a cara As suas dificuldades Em ter uma alimentação saudável E começa a...